Do ano passado ficou-nos ainda os problemas económicos. Fomos saber como a comunidade portuguesa está a sentir os efeitos da crise e a opinião de dois portugueses que lidam diariamente com os mercados financeiros. Afinal de contas, queremos saber em que estado anda o seu dinheiro. Desde o final de agosto passado, todos os dias é notícia à crise económica que avalou os mercados financeiros e que tem vindo a fazer crescer o número de despedimentos e de falências. Francisco Lume e João Francisco, dois portugueses que trabalham na Banca Nova Iorquina, explicam como esta crise, considerada já de proporções históricas, teve origem no mercado imobiliário. Quando relativamente para fazer frente a essa recessão que se fazia sentir em 2001, o FED desceu a taxa de juros. O que passou a acontecer é que muita gente que tinha acesso a crédito acabava por não serem pessoas que poderiam de facto pagar as casas e nos valores que elas estavam a pagar. A crise no setor imobiliário vinha sendo referenciada há vários meses. Muitos compradores deixaram de conseguir fazer face às prestações dos seus empréstimos, fazendo com que companhias como a Fannie Mae e a Freddie Mac, os grandes pilares do mercado dos empréstimos, ficassem em grandes dificuldades financeiras. Alguns consideram que muitas pessoas não tiveram noção no tipo de empréstimos que estavam a contrair. Porque o tipo de empréstimos em que eles entraram e que há muita gente que defende nos Estados Unidos, no mundo financeiro, que foram assim um bocado enganados para entrar nesses empréstimos, chamados os balloon mortgages, mortgages e esse tipo de coisas que inicialmente têm prestações muito baixas, mas que depois de repente podem duplicar ou ainda mais e que as pessoas deixam de ter poder de compra, não pagam os empréstimos, perdem as casas e o que aconteceu é que esse efeito em cadeia disputou esta crise. Vimos aqui nos Estados Unidos que o governo não ajudou a certo tipo de empresas porque não eram fulcrais, como é o caso de uma Lehman Brothers, enquanto que foi a uma Freddie Mac, a uma Fannie Mae que ajudou. Porquê? Porque estas duas empresas são o pilar que sustenta o mercado dos empréstimos imobiliários nos Estados Unidos. No final do mês de outubro, o índice de compra de novas casas atingiu os valores mais baixos desde há 50 anos. Quem lida com o setor imobiliário vive as consequências da recessão diariamente e não tem dúvidas que esta situação ainda está para durar. Esta crise é sinceramente uma crise que já houveram várias crises na história, mas acho que portanto nesta altura, por aquela que esta geração está a passar, que está a ser a mais grave. Minha opinião, o real estate, enquanto o real estate esteve estável, a economia estava estável. Minha colega, eles estão se sentindo muito, na verdade, porque o sistema de bancos, o sistema de crédito, está vindo. Então, os proprietários não estão recebendo as leis da bancos para terminar o trabalho. Então, muitos trabalhos têm que parar. Sim, definitivamente. Mas, por sucesso para mim, agora, tenho dois trabalhos esperando. Então, eu sou o sucesso, acho que. Os consumidores americanos com o poder de compra cada vez mais diminuto e sem garantias de que manterão os seus empregos, tentam reduzir os gastos ao mínimo. Entre a comunidade portuguesa e New Jersey, o cenário não é diferente. Em Newark, os efeitos da crise refletem-se no comércio, que já se ressente da contenção dos consumidores. É significativo, penso que em todos os ramos, em todos os negócios, porque as pessoas, eu penso que não há tanta falta de dinheiro como aquilo que se fala, mas as pessoas estão a tomar algumas precauções e que eu acho muito correto. Não é aquilo que eu queria, mas é aquilo que eu acho correto. Sem dúvida, sem dúvida, na questão de vendas, seja no meu ramo de negócio, e como eu lido praticamente com restaurantes, como estamos presentes agora, como em todos os setores de vendas, propriamente, estão a sofrer. Na questão de vendas de automóveis, pronto a vestir, etc, etc, estamos todos a sofrer, estamos todos a sentir o impacto da economia, o impacto deste fracasso que estamos a atravessar agora. O Estado acabou por ter de intervir com um bailout de 700 bilhões de dólares. Na opinião de Francisco Luma e João Francisco, esta injeção de capital era necessária e ambos parecem concordar que, apesar de tudo, este é um bom momento para investir. Eu acho que é uma boa altura para entrar no mercado, mas isto é do meu ponto de vista. Eu acho que existem muitas empresas que estão subavaliadas, acho que existe muito mais probabilidade de, daqui a dois anos, ter um retorno muito maior nesse tipo de investimento do que se eu tivesse investido há cerca de seis meses, quando o mercado estava em alta. Eu acho que é uma boa altura agora para entrar no mercado das ações, não é? Dificilmente vai descer mais. Esperemos que o plano de recuperação económica do presidente Barack Obama consiga atingir o objetivo proposto de relançar a economia e criar 2,5 milhões de novos postos de trabalho até janeiro de 2011.